a gente vai tá vendo agora galera como tá carregando modelos 3d né então na realidade é assim nós vimos até que como tá aí é editando né as formas primárias né as primitivas no caso como cubo e todas as outras formas aí geométricas que podem compor e ajudar a desenvolver o ambiente vamos clicar aqui em novo arquivo e vamos também como tá trabalhando aí com aplicação criação de textura paletas iluminação enfim a gente já viu um bom conjunto aí de elementos que pertencem a indigno agora porém vamos ver aqui como tá carregando um level um modelo 3d por exemplo a gente tem aqui ó o objeto tá aqui em object você pode vir aqui em load prefab tá prefab o que é prefab galera prefab é poder carregar um outro level dentro de um level uma estrutura dentro de outra estrutura então quer dizer eu acabei de falar aí de duas coisas carregar o modelo 3d e carregar mapa dentro de mapa vamos por parte então vamos por parte com calma a primeira coisa que a gente tava tá fazendo é ir no kit onde a gente tem alguns modelos 3d para esse curso então por exemplo para carregar o modelo 3d dentro do nosso ambiente como que a gente faz galera só vem aqui em object ok é de model ou seja adicionar modelo na pasta work a gente não vai ter nada então você tem que jogar aqui o caminho com relação a onde está o modelo 3d ou a gente pode simplesmente opa cliquei aqui sem querer na iluminação a gente pode simplesmente clicar aqui no botão direito do mouse também add model eu vou estar jogando aqui o caminho da onde está os meus modelos 3d ou eu posso deixar eles aqui na pasta também work viu então eu vou por exemplo vai só para deixar mais fácil eu vou pegar todos os modelos 3d que eu tenho aqui na minha pasta modelos 3d que são modelos 3d que são modelos 3d aí até de games conhecidos como ritma ritma né operador max pn deixa eu ver aqui em programas no caso aqui vou estar procurando ag studio 8 vou estar jogando aqui na pasta work que significa trabalho vou listar aqui ó botão direito do mouse colar aí ó tô aqui tranquilo botão direito do mouse add model ou você vem por aqui ou você vem por aqui ó add model e aí eu clico aqui na pasta work ó ele já carregou o que eu tenho para trabalhar tem um ritma na verdade o max pn ó tô aqui aumentando tem uma bmw o ritma por exemplo clique tá aqui o ritma né cliquei aqui ó é só dar um ok ó selecionando o ritma é só dar um ok e ele já vai ser adicionado na tela já foi adicionado na tela deixa eu fechar aqui a paleta de propriedades logo clica o botão direito do mouse go to object tá aqui ó o ritma esse aqui é o modelo 3d no caso ele tá estático né ele não tem animação a gente claro fica tranquilo no na própria engine você pode fazer animação como também você pode trazer animação um modelo 3d animado de um software convencional como maya ou 3d max então fica tranquilo que a gente vai ver todos esses passos o curso é extremamente completo galera as dúvidas o nível de dúvida que você vai sair de um curso como esse é zero vai sair pronto para produzir seus próprios jogos ou entrar aí em uma produtora ó vou por exemplo acrescentar outro vai eu posso vir aqui também e adicionar pelo que? entidade entidade galera ele entende que é o que? um submapa na verdade deixa eu vir de novo como model work veja que agora tá verdinho né a pasta work porque tem conteúdo clica em predador né que é o predator clicou em predador dá um ok tá aqui o predador claro que o tamanho dele tá inferior a do ritmo aí por exemplo digamos que eu quero redimensionar é fácil clica no botão direito do mouse propriedades tá aqui a praia de propriedades vou clicar e arrastar para que ela fique solta e aí eu venho aqui em position eu posso controlar a posição do modelo 3d claro que eu também posso vir por aqui né pelas setas posso controlar o que? deixa eu só zerar aqui posição com relação ao eixo x posso redimensionar claro que para redimensionar ele só o fará galera ó vou clicar em aplicar claro que para redimensionar ele só o fará de forma proporcional pois é o modelo 3d então ó tá aqui ó ficou bem grande agora o predador então assim ó vou diminuir o tamanho e posso rotacionar se eu quiser ó vou jogar aqui ó só para vocês verem 70 graus e posso rotacionar com base nos eixos x, y e z que nem vocês estão vendo cliquei em aplicar quer dizer além de redimensionar eu entortei o personagem né dar um zoom aqui um zoom out ó tá torto vou zerar vou voltar a posição original ó 0, 0, x, y, z cliquei em aplicar agora ficou reto e position ó galera hoje position né ó tô aqui vou jogar aqui por exemplo vai 50 clica aqui em aplicar que é no eixo z ó ele ficou aqui muito baixo vou jogar aqui 80 ou se eu não quiser ficar me matando com essa paleta de propriedades que me dá precisão eu simplesmente venho aqui clico arrasto livremente posso rotacionar com base nos eixos x, y e z posso redimensionar também aqui na ferramenta scaling de forma proporcional ou não proporcional então enfim quer dizer é super fácil esse aqui é operador mesmo deixa eu vim aqui ó só rotacionar aqui pra vocês clicar aqui ó predator go to object tá aqui ó deixa eu dar um zoom aqui né botão direito tá aqui ó operador já tá mapeado e tudo direitinho então enfim eu posso tá carregando aqui um conjunto de várias coisas tudo isso aqui é forma como carregar modelos 3d deixa eu carregar agora por exemplo uma bmw ó add add model ou seja modelo clicou aqui na pasta modelo vem aqui bmw carregou tá pequenininha tudo bem eu clico aqui em scale e redimensiona a mesma no caso aqui ela tá sem as rodas só um exemplo mesmo de um modelo 3d né então vou clicar vou posicionar com base nos eixos x y e z então ficou amarelinho aqui só ir pra baixo e tá tudo certo prontinho também depois vou fazer uma série de outras coisas galera como carregar um mapa dentro de outro mapa isso é muito legal então imagina o seguinte vai vou criar um novo arquivo que é o que a gente chama de prefab né eu tô aqui com um arquivo por exemplo teste esse teste tem uma sala com luz né esse arquivo teste 3 que foi um exercício que fizemos tudo bem digamos que eu quero carregar essa sala com iluminação dentro de um outro level ou seja eu tenho a possibilidade de carregar um mapa dentro de outro mapa imagina que você construiu a estrutura por exemplo de um prédio mas quer carregar dentro da estrutura desse prédio que só tem a parte dela eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a pasta com mapas que vai ficar muito mais objetivo e tangente a gente entender isso eu vou fazer um exercício simples aqui eu tô no novo arquivo zerado eu quero carregar um daqueles mapas lá no caso a sala 3 né que tem iluminação e tudo então eu vou aqui em object é é tem o edge map em title ou load prefab vou carregar aqui no prefab prefab significa o que? pré-fabricado né então pré-definido foi aqui em teste 3 olha só tá aqui já com todos os elementos iluminação cubo etc e tal só que ele trouxe agrupado ó porque ele trouxe agrupado porque ele tem que trazer tudo como se fosse um objeto só aí você fala poxa pra que eu utilizaria isso? você utilizaria isso por exemplo para carregar dentro de uma estrutura como por exemplo um prédio toda a parte por exemplo vai interna da mobília ou de repente dos elevadores das escadas enfim imagine um prédio apenas com as paredes externas o box né porém não tem escada não tem elevador não tem nada você pode fazer tudo separado independente em arquivos separados e juntar tudo através do load prefab isso é ótimo quando você está trabalhando em linha de produção desenvolvimento de games via rede então cada um faz uma parte e depois se junta tudo dessa forma como eu estou ilustrando eu vou fazer um exemplo mais tangente e aí a gente vai conseguir aí tá calcificando esse entendimento olha só mostrar aqui galera vou vir aqui em open né vou abrir aqui um arquivo que é o little city ou seja pequena cidade né deu aqui enfim a ausência aqui de uma palestra de textura mas tudo bem só podemos estar demonstrando para vocês aí um um uma questão com relação a é deixa eu dar aqui enquadrar tudo né uma questão com relação a estrutura né com relação a level ó isso aqui é uma pequena cidade toda feita em blocos né vou aqui maximizar ver onde estou para vocês ó então assim era totalmente feita em blocos né que nem vocês estão vendo em cubos e aqui ou seja tem tudo mas porém a estrutura da cidade é pronta só que aí eu teria que aí tá carregando o que a tá carregando por exemplo é sei lá é poste iluminação outras coisas que sejam inerentes é ao level e aí eu posso carregar isso por partes de outros arquivos eu só vim aqui ó go to objeto enquadrar ó tá aqui vou dar outro exemplo também ó outro exemplo aqui a gente tem na pasta estruturas aí do teu kit de desenvolvimento do nosso curso tem a gente tem uma coletana aí de pelo menos mais de uns 30 levels né ou seja mapas de jogo na tua pasta estruturas eu só peguei aqui o big office building ou seja escritório grande e eu carreguei ele aqui ó inclusive eu carreguei ele de forma bem simples ó vou clicar vou pegar um arquivo aqui do zero e aí estruturas eu simplesmente selecionei o WMP que é o que o arquivo nativo de mapa né cliquei arrastei soltei tá aí vou minimizar ó aqui tá toda a estrutura só que o que ocorre vocês não estão vendo aqui escada fosso de elevador móveis enfim inúmeras outras coisas que poderia ter né mas a estrutura tá feita inclusive tá mapeada tá utilizando a textura padrão do vocês podem ver aqui ó em texto ele tá utilizando a textura padrão mesmo da engine né tá simples ó aqui tá o fosso por exemplo do elevador né porém não tem elevador eu posso fazer todo o resto da estrutura como portas a parte de móveis é o próprio elevador em si eu posso fazer toda a estrutura com é em outros arquivos e tá carregando aqui agora aqui só dando uma rotação né ó tá aqui ó e aí ou seja quer dizer eu posso fazer em cada arquivo parte do projeto e carregar pra depois deixar tudo isso junto né isso é uma opção que eu tenho então se eu for aqui em prefab ó é object load vou pegar por exemplo carregar aquela sala com iluminação digamos que é parte do prédio vai clicou aqui tá aqui ó carreguei né tá aqui ó vou até dar um um go to né ó tá veio aqui com pasta go to object ó aí fui pro objeto né então tá aqui ó tá visível posso inclusive agrupar desagrupar olha só que legal posso tá trabalhando aqui sem problema algum ó elevei posso jogar esse aqui pro fôssil por exemplo né vou jogar por dei um zoom out aqui né só pra vocês verem aqui que é um esqueletinho prédio com estrutura já montada direitinho bonitinho mas não tem a parte aí de vamos dizer de vidro não tem a enfim tá só o esqueleto mesmo a parte estrutura mesmo do prédio em construção porém eu posso tá aí fazendo em outros arquivos toda a estrutura com relação ao prédio né o restante da estrutura tipo escada elevador vidro enfim até mobília etc e tá carregando aqui é aos poucos claro que a posição aí vem aquela pergunta pô mas se a posição for diferente não tem problema porque aqui ó por exemplo que nem eu tô aqui com aquela sala 03 que fizemos em um dos vídeos anteriores eu posso chegar aqui e mover ela vai vir já agrupada num arquivo só e posso vir aqui mover a vontade da forma que eu bem entender então ó cliquei aqui na sala 03 ó go to object ó foi pro objeto ela tá aqui escondidinha ó trouxe aqui na boa entendeu então eu posso jogar por exemplo por fosso do elevador é uma opção inclusive ó vou dar um zoom out aqui na janela de topo deixa eu tentar achar aqui por fosso do elevador se não me engano olha se não me engano é aqui ó fosso do elevador claro vou ter que redimensionar ó porque que eu não consigo uma coisa que é interessante só avisar vocês vocês não percebem que eu tô tentando mover eu tô conseguindo mover com relação ao horizontal a sala que eu trouxe né mas não consigo mover aqui no sentido é não digo vertical é horizontal do mesmo jeito porém em vez de ser leste e oeste é norte e sul não consigo mover por quê? por causa disso aqui galera ó passo o mouse aqui aqui eu consigo definir o eixo se o eixo vai ser direita e esquerda frente e trás ou livre movimentação não sei se vocês estão vendo né que agora tá livre agora se eu deixo pra frente e pra trás por exemplo olha só cliquei segurerei tranquilo ou apenas pro lado aqui é livre e aqui é pros lados ó direita e esquerda tudo bem? então só vou deixar isso claro tá bom? pra escalar pra redimensionar aqui tranquilo posso redimensionar proporcional ou não proporcional eu dei um ctrl z tá posso redimensionar aí tranquilamente deixa eu selecionar ele e aí eu venho aqui ó no meio por exemplo ó e posso tá redimensionando aí de forma proporcional ou não proporcional por quê que ele redimensionou somente dos lados? por causa disso aqui galera esse eixo aqui ele comanda tudo né costumo chamar ele de crossover aqui no caso ele só tava redimensionando dos lados por causa disso aqui ó se eu deixar assim ele só vai redimensionar frente e de trás e se eu deixar e se eu no caso deixar travado aqui ele vai redimensionar proporcional olha só ó ok aí eu consigo tá enquadrando pra caber no fosso né do elevador agora eu mudo pra ferramenta mover consigo ele livremente é claro que não faz sentido colocar uma sala só tô mostrando pra vocês que eu posso fazer de formas independentes vocês podem ver que basicamente o prédio é feito de primitivas né aqui colunas vigas a parte da estrutura piso teto enfim tudo foi feito através de primitivas só pra vocês terem uma ideia como entender e saber editar primitivas como já vimos né editar sabendo editar vértices e arestas faces é importante então assim é vou clicar aqui ó botão de jeito mouse go to object então eu posso tá redimensionando e rotacionando com base aqui no crossover tá clicou uma vez direita e esquerda outra frente e trás e mais outra livre acesso tanto isso vale pra redimensionar quanto rotacionar e mover tudo bem aí vem aquela pergunta ó vou clicar aqui duas vezes selecionei tá agrupado se eu desagrupar vou redimensionar porque a altura ficou muito né ficou muito desproporcional aí vem aquela pergunta ó tô redimensionando beleza vem aqui mover novamente aí vem aquela pergunta poxa e se eu quiser desagrupar é possível sim pra desagrupar só vem botão de jeito mouse clicar o que? ungroup deixa eu só posicionar aqui pra fora do prédio essa sala que aí a gente faz isso com o maior prazer deixa eu dar aqui um só pra ficar bem evidente né dá um zoom out já dei um zoom out tá vamos puxar pra fora do prédio clicar aqui ó pra ficar em livre né pronto agora vou dar um go to object tá aqui ó vou ó botão de jeito mouse eu vou desagrupar ungroup pronto aí é claro que desagrupei tem a tem a pasta que é referente a cada parte a cada parede né e veja que quando eu clico no objeto todo o restante some só o objeto que tá em questão que aparece olha só o prédio todo sumiu isso é muito bom porque aí você pode editar cada objeto separado sem ter aquela poluição visual de toda a estrutura de todo o level ó vou deletar por exemplo essa parede aqui ó cliquei em delete pronto deletei tá aqui ó ok a iluminação tá aqui continua dentro da sala e aí digamos que sei lá por qualquer vez por qualquer carga d'água quero voltar a editar toda a estrutura do prédio ou visualizar é só clicar aqui em root go to object pronto tá aí todo o prédio tá visualizável tá aí tá tranquilo perfeito galera é claro que a gente vai ter dia a dia a gente vai fazer vários levels né inclusive três jogos né então isso aqui vai ficar bem fácil de ser entendido por nós